Oi, crianças, tudo bem? Aqui é a Pró Samira e hoje eu vim contar mais uma história pra vocês. E a história de hoje se chama Bailarina Graciosa. Olha só, vamos ver? A Bailarina Graciosa dança pra valer. Ela é a professora mais competente que alguém pode ter. Olha lá, Bailarina Graciosa. Praticar pirueta é uma das tarefas que ela mais gosta de pedir, mas se você perder o equilíbrio, ela segura pra você não cair. O salto é o mais difícil, mas somos todas bem treinadas. Todo mundo fica feliz quando somos aprovadas. A Bailarina Graciosa radiante com o trabalho do dia está. Sua classe está pronta para um show apresentar. Olha que demais! E vocês aí? Vocês sabem dar saltos e piruetas? Vamos tentar? Um grande beijo pra vocês e até a próxima!